Você precisa de uma internet rápida e de qualidade, mas não sabe qual escolher? A escolha perfeita é a AMZnet, completa para o que você precisa. Assista seus filmes e séries e jogue seus games favoritos sem se preocupar com o consumo de dados. Com cobertura nas principais cidades da nossa região e com assistência técnica especializada sempre que você precisar. Planos a partir de 69,90 com velocidades de até 350 mega. Assine já! Venha para a AMZnet e se conecte com o mundo!